Estou falando aqui da avenida Felipe Camarão na região do El Dourado Uma avenida muito escura e tem buracos enormes aqui Nesse exato momento eu acabei de cair num buraco muito grande Mal dá pra enxergar porque está escuro Eu acabei de furar dois pneus e não fui o único Todo mundo que passa aqui, se não enxergar o buraco acaba furando o pneu